O mercado global para tecnologias protetoras do meio ambiente é gigantesco. Especialistas estimam um volume financeiro de mais de um trilhão de euros. Com ideias novas, as empresas alemãs têm uma forte participação nisso. Em Bremen, a empresa EcoRain produz esteiras de irrigação que reduzem o consumo de água em 70%. As esteiras são colocadas debaixo da terra. Assim, a água chega diretamente às raízes. Quase não há evaporação. Principalmente, os países de clima quente mostram interesse por este método. Não é só uma esteira. Há muito estudo e reflexão atrás disso tudo. Experimentamos muito até alcançarmos o nível ideal da capacidade de armazenamento e da velocidade de fluxo da água. A nova tecnologia de irrigação. Uma ideia com futuro. No que se refere à produção de células fotoelétricas, as empresas alemãs já estão no topo do mercado internacional há muito tempo, mesmo com a crescente concorrência dos países asiáticos. O segredo do sucesso é a qualidade. A empresa SolarWorld, por exemplo, controla toda a cadeia de fornecimento. Quer dizer, da areia até a instalação completamente pronta. Desta forma, aumenta naturalmente nossa margem de lucro a cada passo da produção. Isso gera superávit nas empresas. Com este superávit, podemos reinvestir no progresso tecnológico. Essa é uma grande vantagem. As empresas alemãs de energia solar apostam no aumento da demanda, sobretudo nos Estados Unidos, onde a Schott Solar S.A., um dos líderes do mercado mundial, inaugurou uma fábrica de 100 milhões de euros. É uma das mais modernas linhas de produção do mundo. Com seu know-how, as empresas alemãs produzem um crescimento econômico sustentável na Alemanha e no exterior. Com seu know-how, as empresas alemãs produzem um crescimento econômico sustentável na Alemanha.